Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô com a Maria Brasil. Ui, sua linda! E a gente vai começar um vídeo com perguntas que o pessoal do Twitter fez pra amar. Então eu vou fazer aqui pra ela, né? E eu vou começar logo com a primeira pergunta, que é se você tem alguma mania esquisita. Várias. Uma delas é ficar assim, ó, toda hora, no nariz e, tipo, não tem nada. Não tem nada, sim. Até ontem meu amigo na escola, ele ficou tipo, por que você faz isso no meio da aula? Porque, tipo, não sei, cara. É como se fosse uma coisa que a gente acostuma a fazer, né? É, de que não toque, assim, e minha mãe fica tipo, para, filha, tá feio. Você tava conversando com alguém então, né? É, eles me perguntam, tudo bom? A outra pergunta é o que você mais valoriza numa amizade? Ah, essa é uma boa pergunta. Aquela, tipo, caralho, tudo. Tudo mesmo. Ah, eu acho que a confiança, né, de contar segredo. Ah, é, isso. Tem tanta amiga, assim, que você conta aquela coisinha e vai virar polêmica no dia seguinte. Tem coisas que eu conto muito para a pessoa e a pessoa não me conta nada. E eu me sinto muito mal. É, tipo, eu fico, nossa, gente, sou a Regina George. Ninguém me conta nada. Você voltaria a ser morena? Com certeza. Na verdade, a última vez que eu fui no salão, eu ia voltar a ser morena, né? Porque eu só estava com umas luzinhas, assim. Só que aí o João falou assim, ó, vamos fazer mais luzes. E se você não gostar, você volta para o moreno, que é muito mais fácil do que, né? É. Para a morena, loira, 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 loira. Mas ficou muito, tipo, lindo tudo loiro, assim. Ah, obrigada. Eu gostei bastante. Em dezembro, eu acho que eu vou ficar mais loira ainda. Ah, tipo, aguarda. Aquelas, né? Aguarda. Se fosse para viver uma ficção, qual história eu viveria? Todo mundo vai ficar, tipo, hum, mas eu viveria provavelmente Jogos Vorazes. Não, pera, Harry Potter. Não, eu sei, Jogos Vorazes é, tipo, suicídio, mas é que eu amo, eu amo, amo. É, tipo, eu sou suspeita, né? É, Jennifer Lawrence, mas, sei lá. Ou Jogos Vorazes ou Harry Potter. Harry Potter para não se matar, né? Eu assisti o último filme que foi A Esperança, né? Eu assisti muito. Sim, a parte 2, A Esperança. Isso, eu fiquei, caraca, eu fiquei desacreditada porque acontece muita coisa. É treta o negócio, eu fiquei, caraca, de jeito. É, é tenso, o negócio é tenso. É muito tenso. Se fosse para você ser alguém, por um dia, quem você seria e por quê? Selena Gomes, na época que ela namorava o Justin. Não preciso nem responder por quê, né, gente? Ai, que gostosura, né? É, não é mentira. Nossa, é uma boa ideia. Meu, mas não sei, eu acho que eles se gostam ainda, tipo... É óbvio, é óbvio. Mas é que, tipo, se eu fosse agora, não ia fazer sentido. Ela tá, tipo, não está com ele, provavelmente ela está na reabilitação, né? É verdade, é. Se tratando, então, tipo, tem que ser na época que ela namorava. Uma comida preferida? Japonês. Japonês. Ai, eu falei... Hoje eu ganhei um vídeo também em que eu não consegui comer comida japonesa, sabia? Eu também não. Eu só comia salmão, eu enjoava, meu pai falava, vai, a gente vai no japonês. Eu ficava, tipo, hum... Mas daí eu comecei a experimentar, tipo, sushi, salmão, hot roll. E daí, com cream cheese, muito cream cheese. O que faz você se sentir melhor quando está de mau humor? Achei que você ia falar, o que te faz sentir melhor que os outros? O quê? Calma aqui. O que faz você se sentir melhor quando está de mau humor? Nada. Eu preciso comer chocolate? Quando eu estou de mau humor, eu estou de mau humor. Espera. É... O amor dia todo. Sei lá, quando eu estou com mau humor, eu... Eu falo, não, eu vou, minha vida é normal. É, gostaria de ter outro nome. Se sim, qual? Ah, isso é ótimo, né? Nossa. Ah, eu gosto de Maria. Se eu tivesse outro, seria... Quando você era pequena, você nunca teve, tipo, nenhuma vontade. Não, acho que Isabela, eu sei o que eu fiz. Isabela. Isabela, eu achava muito bonito. Ainda acho, assim, mas... Isabela é bonita. Era um nome que eu era, tipo, viciada. E Emily, um nome americano. Eu sempre tive o sonho de ser chamada de Emily. Eu estou pensando, sinceramente, em colocar o nome da minha filha de Lia. Lia? Sim, é muito linda. Eu acho lindo. É, Lia. Será que eu coloco os filhos de... Eu gosto muito de Mia também. A minha cachorra chama Mia. Mia. Ai, que fofa. É do filme, se eu ficar, sabe? Ai, sei. Era a missa. Ai, chorando já. Qual séries você assiste? Nossa, assisto tanta séries. É que eu vou parando, sabe? Vejo três episódios, mas tudo bem. Vamos começar com a lista, né? Eu acabei Gossip Girl, tipo, muito rápido. Nossa, eu estou na segunda temporada, eu vou morrer. Eu sei, querida. Não, sério, vamos ver. Vamos, por favor. Tá, Glee, né? Devil's Parts, provavelmente é a minha preferida. Sim. Daí, eu comecei Stranger Things esses dias. Eu parei no quarto da visão. Não, várias. Eu posso começar uma lista. Ah, How to Get Away with Murder. Eu estou na primeira temporada ainda, no final dela. Estou amando também. Ah, várias, gente. Vejo todos esses episódios pra ser. Qual personagem você gostaria de ser? Catmulls. Ela gosta mesmo. Mas... Hum, não sei. Tem várias. Eu juro que a Cat... Não, não queria, gente. Que sofrência. A menina não para de chorar no filme. The Vampire Diaries Helena, gente. Por favor, por favor. The Vampire Diaries Helena, né, gente. Por favor. Damon e Stephen, está todo mundo ali. Meu, mas dizem que ela fica com o Damon, né? E tipo, Stephen, é perfeito pra ela. Você não está entendendo. Quando você chegar lá, você vai entender por que ela está com o Damon. Não, não fale, gente. Nossa, você é louco. Ah, não é? A Julia ali, tipo... Julia, não fale. Não, quando ela está com o Damon, ela é horrível. É horrível. Que saco ela com o Stephen. Ele que conquista. Ah, não sabe de nada, querida. Não, primeira temporada. Primeira temporada, assim, esquece. É aquela coisa. Aquele puta, eu te amo. Mas quando chega o Damon... Nossa, o Bahia, você é louco. Deixa eu ver. O que você mais odeia? Eu não odeio nada. Não, é verdade. Ela se faz amor. Não, assim, eu estava pensando esse dia. Tipo, você odiar alguma coisa, tipo, você desejar um mal, assim, tipo... Você não tem nada que eu odeie, assim, tipo... Mais amor. Então, o que você mais ama? Tipo, o que você mais gosta de fazer? Cantar. Falei. Aquela, né? Claro. Quando você está nervosa, você canta? Você fica, tipo... Cantar, mas é muito natural. Sei lá, eu estou fazendo aqui alguma coisa, eu vou começar a cantar baixinho. Daí no banho eu canto. Daí no banheiro eu canto. Eu vou ali, eu canto. Comendo eu canto. Não, é verdade. Eu canto muito, tipo, sei lá, toda hora. Assim, bem baixinho, sabe? Tipo, pra mim. Não é uma coisa, tipo... Mas é, tipo... Bom, mas agora não é uma pergunta. Os fãs pediram pra você cantar uma música. Então, vamos lá. Eu vou cantar uma da Grace. É do Americans Got Talent. Eu acho que muita gente conhece ela. É I Don't Know My Name. I Don't Know My Name. I Don't Play by the rules to the game. It's all you say. I'm just trying. Just trying. So, I heard you are my sister's friend. You get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and changed myself completely. I'm lost. Trying to get found in a notion of people. Please don't ask me anything for... I don't know my name. I don't play by the rules to the game. So, you say. I'm just trying. Just trying. To find my way. Gente, eu tenho um canal. É só colocar lá. Maria Brasil. Tem meus covers. E logo, logo também vai ter tag. Nívia. Vai aparecer também. Me sigam no Insta. Troca o like. É Maria Brasil. Bom, enfim. A Bru vai colocar tudo na descrição. Tá tudo aqui na descrição. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei receber a Maqui. E eu quero voltar pra um desafio também. Com certeza. A gente vai gravar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beijão, gente. Tchau. You're a beautiful thing. We're beautiful together even when the weather is low. We can find a rainbow up in the sky. Say, don't you cry. It's all gonna be alright. That's a beautiful thing. Cute.